Olá, hoje já é sexta-feira, está aqui o Louro Arlindo para não me deixar mentir. Dia de festas imaginárias, bares imaginários, homenagens a Baco, tudo imaginário ou à distância. Nesse 23 de outubro daquele ano, vocês se lembram, ainda que continuamos naquele ano cercado de mistérios e intrigas de 2020 e continuamos com o nosso projeto poético Só a poesia nos salvará dos mal entendidos causados pelas fake news do Covid-19 e cada dia piora. Hoje a nossa nau da língua portuguesa visita a obra poética do baiano nascido em Jequié em 3 de setembro de 1943, o Olis Salomão, que foi uma figura muito importante junto com o grupo da Tropicália. O Olis Salomão foi poeta e um artista multimídia e pai também do artista multimídia, Omar Salomão, de quem eu li ontem dois belíssimos poemas. O Olis Salomão era o quinto filho de sete de um imigrante sírio com uma sertaneja baiana. Ele formou-se em Direito pelo Universidade Federal da Bahia, mas nunca exerceu a profissão. Ele também fez a Faculdade de Teatro da Bahia, que é bem renomada, assim como a Faculdade de Música da Universidade Federal da Bahia, que sempre foi muito renomada. E ele morou em Colúmbia, nos Estados Unidos, na Universidade de Colúmbia, durante um ano aprendendo inglês. Na década de 60, no final, ele participou junto com Caetano Veloso, Gal, todo aquele grupo da Tropicália, nos anos 70, perdão, não 60. O seu primeiro livro foi Me Segura Que Eu Vou Dar Um Troço, em 72. Em 97, ele ganhou o prêmio Jabuti de Literatura com o livro de poesias Algaravias. O seu último livro foi Pescados Vivos, foi publicado em 2004, após sua morte. Ele foi letrista de Canção de Sucesso, quem é da nossa geração lembra muito do Olis Salomão, como no disco Vapor Barato, em parceria com o grande Macalé, Jardis Macalé. Ele era muito amigo de Torquato Neto, que se matou muito jovem, e o único livro de Torquato Neto foi editado pelo Olis Salomão, postumamente, que tinha como título Os Últimos Dias de Palpéria. Muitas das canções do Wally foram interpretadas por Betânia Caetano, Adriana Calcanhoto, Gal, Rapa e um monte de grupos que o Wally se mantinha unido pela cultura, pela música, pela poesia. Ele trabalhou também com Cássia Ehler e trabalhou no Ministério da Cultura, como secretário nacional do livro, na gestão do grande Gilberto Gil, bem no início de seu mandato. E uma das propostas de Wally Salomão era incluir um livro na cesta básica, vejam vocês, cultura na cesta básica. Em 2003, ele trabalhou como personagem do filme Gregório de Matos, na direção da Ana Carolina, e o filme que narra, óbvio, a vida do Gregório de Matos, o grande Boca do Inferno, que foi o poeta baiano do século XVII. Sua obra, Wally faleceu vítima de um tumor de intestino aos 59 anos, em 5 de maio de 2003. Eu vou ler dois poemas viscerais de Wally Salomão. O primeiro se chama Exterior. Por que a poesia tem que se confinar às paredes dentro da vulva do poema? Por que proibir a poesia estourar os limites do gelo, da greta, da gruta e se espraiar em pleno grude além da grade do sol nascido quadrado? Por que a poesia tem que se sustentar de pé, cartesiana, milícia, enfileirada, obediente, filha da pauta? Por que a poesia não pode ficar de quarto e se agachar e se esgueirar para gozar? Carpe diem! Fora da zona da página. Por que a poesia de rabo preso, sem poder, sem poder se operar e operada, polifórmica e perversa, não pode travestir-se como o clítoris e os balagandãs da lira? Bom, o segundo poema, eu vou lembrar que o Wally era um cara que exalava poema e poetava sobretudo. A sua verve poética era imensa e ele se inspirava de várias formas. Uma dessas inspirações foi sobre fotos de jornais e matérias de TV logo após o saque de mais de mil favelados ao Galpões do Ceasa do Rio, após um dos seus vários incêndios. E o poema se chama Sax, Sax. Ainda foco de incêndio no pavilhão e a laje ameaça desabar. Um cruzado mané ninguém surta em majestade, rompe um encouraçado cordão de isolamento, escala a pilha de escombros, alça os braços aos sete céus e clama. Assim me falou o rei invisível, sois a alma do universo. Convoca falanges, cortes de legionários desembestados, uma gentinha que aplica lances e golpes e vive despedientes, famílias famélicas e sua prole prolífica, gatinho no garimpo do galpão em chamas. O homem do riquichá garante seu espólio, comidas, frízias, aparelhos de ar-condicionado, blusões e tênis enfarruscados. Dois homens colocam outro freezer na carroça e saem disparada no foco da fotografia. Três mulheres de tatu a pé carregam sabonetes sem marcas, mesas e cadeiras de ferro. Um raimundo empurra um carrinho de pedreiro lotado de britas, pedaços de concreto, sacos de arroz, de feijão. Nunca comi esse tal de atum, agora vou experimentar. Testemunha, a desempregada de nascença, Josete Joselice de 56 anos, mostrando para a câmera da TV uma latinha chamuscada, lá nas alturas do monte, uma moça banguela ergue no pódio seu troféu de pacotes de mozzarelas. Como os valentes, finca seu estandarte no meio do deserto. Só a poesia nos salvará. Uma boa sexta-feira a todos e vamos tomar cuidado que o vírus continua por aí. Até amanhã.